Hã? 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 Música 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 Eu nunca me lembro, por que você perdeu meu coração? Por que você não deixou isso? Que isso me lembro, eu já não me lembro Eu já estou longe, eu já estou longe não dá o olhão não dá o olhão assim não dá o olhão Com ele eu morrerá Sumirá Não dá o olhão Me dizia Eu disse Não é que você não é Não é que você não é Não é que você me diz Mas não tem Não há a importância Você nunca tem Se não derrame binnen, não derrame atraso Se não derrame, nunca karşıjo, acho que vou te dizer Vou dar uma sorte de quente a maior vez Tu também derrame como é isso Você que você quer, você não quer fazer Que você quer irrus agora, eu vou dar a paz Eu vou dar a paz Se não derrame a paz Eu não irá O que o problema é que há, não irá Eu não irá Eu não irá Não há lugar nenhum